Bom galera, é o seguinte, ó, são 8h19, tá na hora de dar uma explicação, especialmente pra você, só pra você, que é a razão do meu trabalho. Eu normalmente, eu não falo da minha vida particular, que eu acho que não interessa, sempre foi assim, são quase 40 anos de trabalho em rádio, jornal e televisão. Só que hoje eu acho que eu devo uma satisfação, especialmente a você. Você que é a razão do meu trabalho, que me aguenta aqui há 25 anos, tem paciência de me aguentar. O que que acontece? Há duas semanas, uma semana e meia, eu me submeti a algumas cirurgias. Sabe o que é? Demorou 50 anos pra fazer a cirurgia, gordo quando vai faz um rodízio, já faz tudo que tem direito. Então, aconselhado pelo meu cardiologista Dante Serra, meu urologista Arnaldo Sividanes, a minha endócrina Ana Cláudia Electrônico, eu resolvi fazer, numa tacada só, algumas cirurgias. Uma hérnia de umbigo, uma vesícula com o doutor consagrado, o cirurgião Antônio Macedo, do Einstein. E aproveitei, além de fazer essas cirurgias, resolvi fazer com uma cirurgia chamada bariátrica, que é feita no mundo inteiro e tem várias técnicas. Só que, um médico de Goiânia, chamado Áureo Ludovico de Paula, criou uma técnica diferente. Diferente de todas as cirurgias que tem aí, de anel, de redução de estômago, de... o que mais? Balão, são várias as cirurgias que tem. Mas é uma cirurgia que serve para gordinhos e magrinhos. E que se propõe a curar ou diminuir o diabetes e curar a pressão alta. Eu enfrentei esta parada e estou dando essa satisfação para vocês, que se essa cirurgia der certo, na medicina nem tudo dá certo, pelo menos é uma tentativa, eu resolvo alguns probleminhas de saúde, que são os dois que eu tenho, não bastava mais nada também, resta tudo ok. Mas, principalmente, se der certo, eu não só resolvo esses dois problemas de saúde, como também devo perder, nos próximos meses, entre 20 e 30 quilos. Então, o que acontece, galera? Bailarina que está contente. Por quê? Eu emagrecendo 20 e 30 quilos, vai sobrar mais espaço no programa. Elas vão aparecer mais. Vocês que ficam aqui sabem que vão aparecer mais. Então, a explicação que eu devo a você é essa. Quer dizer, foram feitas essas cirurgias. Domingo passado foi gravado, eu poderia ter feito o programa ao vivo, mas por uma medida de precaução, aconselhado pelos meus queridos diretores, o Otávio Floresbal, o Viri Raiz, o nosso Manuel Martins, que é o diretor-geral artístico, e eu gravei o programa. Hoje, ao vivo, às 8h21, você fica sabendo por mim, antes que surjam notícias de gente mal informada, ou até mal intencionada, que felizmente não aconteceu ainda, mas você fica sabendo que eu fiz essa cirurgia, e agora estão aí, de pé, pronto para outra, e vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vou emagrecer uns 20, 30, 35 quilos, mais importante é que eu corrigir problemas de saúde. Aliás, não faço apologia da cirurgia, vamos aguardar o resultado, e principalmente, para quem está interessado, deve fazer vários tipos de exame, o pós-operatório não é mole, precisa estar muito bem preparado, antes de, né, toque um gordinho, tem um falsinho aqui, preença bem no que você vai fazer, porque o pós-operatório é muito, é muito importante, e você tem que estar com a cabeça muito preparada. Se o cara não tiver, não deve fazer esse tipo de cirurgia, tá? E, mais uma vez, agradecer a toda a equipe do Einstein, principalmente esses médicos competentes, e agora é aguardar o resultado, para ver no que vai dar, tá bom, galera?